Volteu! Ah, eu fui procurar Pokémon em várias rotas pra ver se a gente achava alguém que aprende Cut. Eu capturei o... o Cytr, que se chama Kut. É medrosa, ui. Então eu ensinei Cut pra ela. E eu cortei uma arvorezinha aqui, eu batalhei com esses dois treinadores. Aí eu vou pegar os itens aqui. Que é mais PP, hein? É mais PP. Mais PP. É, mais PPzinho pra você. Viu, Daniel? Mais PPzinho pra você. Aqui tem duas cherry frutas. Vamos continuar conversando. Ah, eu não quero conversar com vocês. Vocês acham que Dragon Ball vai, tipo, acabar? Para de destruir as coisas, Jogi. Acho que era aquilo mesmo que tinha que acontecer. Eu não ganho culpa. Ah, você não tem culpa. É os criadores que tem culpa. Ah, os criadores também não tem culpa, não. Ah, claro que tem eles que criaram aquilo. O Gohan não quer treinar e quer sair. Ah, o Gohan é mó o Goku nerfado nessa saga aí. Ele é mó inútil, sabe? Você quer o quê? Ah, eu não quero treinar e quer chegar lá todo mundo. O problema do Dragon Ball que eu acho é que, tipo, mano, os personagens ficam muito inúteis depois, mano. Os únicos que ficam úteis é, tipo, normalmente, né? Tipo, o Goku e o Vegeta. O resto fica, tipo, tudo muito inútil, mano. Os coisas. Virgínia. Virgínia. Então, é, tipo... Porque, pela teoria, faltam menos de 10 aqui só, né? Aí você vai acabar mesmo. Vocês acham que Dragon Ball... Mas é isso, né, gente? Por que não tem como enrolar com essa luta, mano? Porque só tem... Porque já enrolau até demais, na verdade. É, porque só tem dois agora que o outro... Seviper! Ah, é, tipo... Vocês acham que esse Dragon Ball tá meio Nutella? Comparado às Dragon Ball de antes? E Nutella? Eu não acho que tá Nutella, tipo, assim... Realmente eu não tenho sangue, aquelas coisas... Mas assim, não tá Nutella... E pro pessoal também... Eu acho que tá mais Nutella que o normal. O que você quer dizer como Nutella? Porque, tipo... Mano, tá todo... Tipo, você mete o Kamehameha na barriga do cara, não mata... Tipo, não sai sangue... Ninguém sangra mais esse negócio. É, mas o sangue eles tiraram porque... Não pode mostrar pras crianças. É, porque as crianças vão virar psicopatas nesse mundo. Tipo, a gente que assistiu isso. A gente é os psicopatas. Mas o que a gente tá fazendo? A gente assistiu, eu tô fazendo esses vídeos, pelo menos. Tá certo. Tá certo, mano. Mas, sinceramente, eu acho que... Mesmo tendo essas coisas de sangue, eu acho que compensa pela questão de nostalgia que eles colocam em Super. De sempre estar releitando alguma coisa do passado. E de ter mais história, né? Porque antes não tinha, né? Mas tipo assim, o vilão... Mas que história que tem? Ah não, mas tá tendo mais história. Que história que tem? Tá tendo mais história. Tá, tipo assim... Tão rescatando personagens, tá mostrando... Não, isso sim. Eles estão resgatando alguns personagens antigos, assim. Tá tendo, sabe? Assim, tá tendo mais história, assim. Que eles estão desenvolvendo mais personagens que antes ficavam, tipo assim... Jogados. Pra mim, tipo, um outro meio que defeito, assim, do Dragon Ball, é que ele é muito previsível. A história é, tipo, muito previsível. Nunca tem plot twist. O Dragon Ball não é conhecido por ter plot twist. Por isso que eu queria que eles não pesquissem e vençam o Jiren. Então, tipo, é meio óbvio quais são os dois universos que sobraram na competição. Ou se eles vencessem o Jiren. Não vou dar spoiler, mas é meio óbvio, assim, né? Porque era meio, tipo, previsível isso. Mas sabe uma coisa que eu achei que não foi previsível? Aquele universo do robô... Aquele universo do robô... Ah, ele conta mal, tipo, spoiler, assim. Não, não, tipo... Aquele universo do robô lá, meu. Aquele universo do robô lá, meu. O último... Ah, esse universo, né? Foi o maior forte, aquele pux lá. É o que sobrou, na verdade. Não sei, mas você não daria nada pra aquele universo do robô. É, mas é. Tá. Eu achei que até que foi... Fever. É, tá. Fever. Eles só quiseram adicionar mais episódios aí. Mas é, né? Eu queria que, tipo assim, o universo sete vencesse, mas eles não conseguissem enrolar o Jiren. Tipo, eles ganhassem por mais personagens em campo. Eu não duvido que o Jiren vai ganhar. E aí, tipo, eles vão falar... Ah, meu desejo é ressuscitar todos os universos. Aí, tipo... Já teve um desejo. Não adiantou nada. Essa saga não adiantou nada. Porque eles ressuscitaram todo mundo de qualquer jeito. Outro final vai ser o Goku. Desenha o vídeo. Bem... É. Dragon Ball. Como eu falei, não tem muito plot twist no Dragon Ball. Por que? Já adiantaram as sinopsis? É que saem os spoilers aí, né? Não, onde você vê esses spoilers? É... É, amiga. Eu gosto de spoilers. Ô, miga. Miga, sou louca. Eu sei que eu vi um vídeo... Eu não vi um vídeo, mas eu vi assim... Eu não vi esses spoilers. É falando que parece que vazou todos os... As sinopsis. Os episódios que faltam, sei lá. Reviver. É, mas tipo... Falta tipo 6 minutos, né? É, um negócio assim. Então é tipo 6 episódios, mais os 2 episódios. Cada episódio é 1 minuto. É, cada episódio é 1 minuto. É, estilo Freeza. Luta contra o Freeza. Mais os 2 episódios do... Oh, caramba. Sim. Mano, agora vai ser da hora o topo, mano. Ah... Ai... Na verdade, tanto ele como aquele carinha lá. Eu esqueci o nome que é rápido. Eu pensei que já tinha um dado que tinha que dar, mas tipo... Eles se surpreenderam. Tipo... O coelhinho lá saiu com um... Não é coelho. É, ele é um coelho. Não é um coelho. Não é um coelho. É sim, é um coelho. Não é. Ele é um coelho. Não é. É um coelho. Ele é um chacal. Não, mas o dele é tipo um coelho. Igual o do Beerus é um gato. Não. Não é um gato. Caramba. Ele é uma cobra. Com orelhas. Não é um gato. Ele é um chacal. A raça dele é tipo um chacal. Não, sim, mas... O Beerus é um chacal, mas o Dispo não é um... Não, o Dispo não é o carinha rapidinho lá. É, ele é um... Ele é da mesma raça do Beerus. É sim. Eles falaram que é igual... É a raça do Beerus. Mas não é coelho não. Aquilo lá. É coelho do demônio aquilo lá. Ele é foelho. Ele é rápido. É um coelho... É um coelho possuído. Aquilo negócio lá. Com a carinha bonitinha que ele tem lá. Cara de rato. Agora ele tem uma marreta de... Agora eu quero ver. Ele tem uma carinha de rato. Como o topo... O... É, quer dizer o topo não. Como o 17... O baixo, não o topo. Já vai vencer o topo. O topo. O topo. Que eu não sei. Ah, não vão vencer. Ele vai morrer o próximo. Mas é. Tem que acontecer... Não, mas... Meu... Eu só sei que o 17 tá... Olha, me tornei. Sem tornei. O 17 durou mais do que eu imaginava. Eu não. Eu imaginei que ia ser um dos últimos. Não, eu não. Não. Meu. Kuririn. Não. Não. Mestre Kame. Você deu um vomitão agora. Eu olhei e falei. Meu, no mínimo ele vai ficar entre os 5. Não. Não. Você vê que o... Por um bom tempo todos os eliminados eram carecas. É tipo, tem alguma coisa contra carecas no Dragon Ball. Tá bom. É. Tá certo. Alguém que eu vi que foi bem também que surpreendeu foi o Mestre Kame. Ah, o Mestre Kame. É. O Mestre Kame eu fiquei surpreendido também. Eu falei. Caramba. 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 Tem Shinran. Tem Shinran. Tem Shinran e Kuririn, né, moço? Ah, não é. Sabe. Por favor. Me deixa fugir. Tá, obrigado. O Pico, assim, decepcionou um pouco porque ele é inteligente e ele caiu de uma forma um pouco fácil. Mas tudo bem porque ele tinha feito algumas coisas no torneio. Então, ok. Ele não... Ele durou assim, tipo, ele fez bastante coisa. A 18 eu achei que ele ia durar tanto assim. Não, mas eu já imaginei algo diferente. Pra mim é 18 ou 17 porque eles não cansam e não perdem energia. Ah, mas eles não são fortões, assim. Ah, mas eles... Ah, mas no universo lá do set eles estão, vai, tipo, no meio ali. Ah. Então, assim, tipo... A Dudley. E eles tem essa vantagem, né, de não perder energia. Oh, isso é meio roubado, né. Opa, o Cunch tá na frente. Mas eles não são humanos de novo. Sim, mas eles tem aquela questão dos androides de não perder energia e também não cansados. Eles não tem a bomba, mas eles ainda são humanos. É. Ah, é? É, mas isso irá um pouco, mano, porque a 18 teve filho, né. Ah, então volta de novo a minha questão de como que ela teve filho. Nada impediu, na verdade. Eles eram androides no nível molecular. É sério, é sério. Que? Meu, porque é muito OP isso, né. Eles não cansam, não perdem energia. Então, tipo assim, eles continuam do mesmo jeito. Mano, é muito roubado isso. Eita! Toma um presente. Ae! Obrigado, Delibird. Agora eu vou te queimar. Toma aí, presente pra você também. E é assim que o mundo é. Você vem com um presente e a pessoa te queima. Ae, Cunch! Agora o Cunch pode ficar bombado. Ae, bunda red. Olha só, só ganhei coisa boa atraindo as pessoas. Viu só a lição de hoje? Poluição, balsa. Gás carbônico na sua cara. Parece que é um bobo que ficou colocado no Dragon Ball. Ae! Parece que é um anime bobo. Que anime que vai ser? Não sei. Não, mas é que eu ouvi o pessoal falando e o pessoal pensando. E o anime rei vai continuar, né. Porque sabe como é. Quem é anime rei? O anime que passa depois de Dragon Ball. Quem é? Por que que passa depois de Dragon Ball? Da mesma companhia. O One Piece? É. Claro. É o um pedaço. É o... Tomara que caia aí. Né, Dioguinho? Algum dia a gente vai te converter ao One Piece-ismo. Você vai ver. Fica esperto quando você estiver dormindo de noite. Você vai acordar com um episódio de One Piece assim na sua cara. Deoguinho que... Se você assistir um episódio de One Piece por dia? Em dois... Dois anos e meio você... Nossa senhora. Se bem que vai ter uma hora que você não vai conseguir assistir só um episódio. É. Não tem como. Você vai ficar... Você vai ficar tipo... Preciso de mais! Certeza. Você que está sendo preconceituoso aí com One Piece. Não ferra a minha cadeira Elixir Tá quase chegando na cidade Nossa, mano, 4 episódios pra chegar na cidade Foi 2, Té Ih, chegamos Aqui tem esse treinador de 6 Magikarp Não chegue por trás de mim assim O cara falou Eita Ah, o Jonathan Ele tem o Anorichi Olha, o Pokémon Fóssil O legal é que ele fica cantando isso e olhando pro Joguinho dessa forma aí Eu quero notar pro Joguinho Na verdade a tradução dessa música é A tradução dessa música é tipo Eu quero seu corpo pelado A tradução dessa música você nem sabe Eu quero o corpo do seu amiguinho pelado Qual o seu limite de japonês? Ah É nível 10 ou nível 100? É nível... É nível 14 que nem o Bunda Regi? De 0 a 10 Sei lá Depende, o que é o 10? O 10 é você saber tudo o que você tá te falando O 10 é o professor de japonês nativo do Japão Não, o 10 é você saber realmente tudo o que você tá te falando Você não precisa de mais Assim, você pode puxar pão agora Que você vai entender realmente tudo É tipo... É, é que é fiaco É, cara... Na USP você passa, agora tem outro que você não passa não Na USP os caras nem devem saber japonês na USP Não, eu tô falando porque a nota é tipo 5 lá pra passar Tem aqui, nunca vai chegar a 10, né, Daniel? Só se você fosse o professor de japonês no Japão Agora, tem lugarzinhos que você conhece bem, que eu senti E eu amei, cara, isso que eu tô ferrado E a língua brasileira? E brasileiro, quanto você sai? Ah, brasileiro tá... 10 e meio 10 e meio A língua brasileira Aqui ó, o novo machado Eu tenho um amigo que ele foi pra essa vestibular, né? Ah, que novo tiriri Aí tinha uma das perguntas do vestibular que era tipo Quantos seguintes escritores brasileiros Era descendente de africanos? Aí tinha lá os nomes assim Aí ele viu que tinha uma das atrativas que era Zumbi dos Palmares Aí ele viu assim, ele falou É, Zumbi dos Palmares é negro Aí ele adicionou Zumbi dos Palmares assim Eu fiquei tipo, não! Não, velho O cara achou que Zumbi dos Palmares era um escritor, velho Mas é, gente O cara é bom da língua brasileira Zumbi dos Palmares não é uma rua sena, hein? Era um malandrão, hein? Raio confuso A galera acha que era herói não é nada, não Eita, não é esse Dioguinho Lá vem os Dioguinho com os racismo do... Racismo? É o racismo do Dioguinho aí Mas se eu for que eu me sou herói, agora eu sou racista Como você sabe, se ele fosse herói pra filha dele, sei lá se ele teve filho ou não E se o filho dele chegasse todo dia pra ele falar assim Você é meu herói Tipo o Dolinho Fala pro pai dele que vai saber quem é o pai do Dolinho É o Dolão É o Dolão É o Guaraná Guaraná Antarctica Ô, você não pegou o negócio que precisa pra pegar a bicicleta Que negócio? Que que é? Não é um Não precisa de nada pra pegar a bicicleta, menina É só chegar lá e falar Eu quero uma bicicleta pra sair Ah, nem ele falou Com uma arma assim Ah, não, não é bicicleta É o Coen Show É o Coen Please Ei, Daniel Ai 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 Há dois caminhos Um por baixo e um por cima Hã? Hã? Ai sim, hein Tá falando que eu gosto Um para as pessoas e outro para os Pokémons Eita É justo Que 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 é, seu moço? É, deixa eu sair de perto de você Você é do naipe do Daniel que gosta de rentar de Pokémon Eu não Você gosta sim Você gosta sim Eu achei essa pessoa de um Brasil que é esquisito Eu sei que você fez umas montagens com a Gardevoir aí Eu não Colocou sua cara assim com a guarda voada Eu não Você fica se imaginando com os peitão Eu não Alguém tá se revelando Eu nem sabia que existiam essas coisas Antes de fazer esse canal com você Daniel Ainda nem veio Tenha paciência Ainda tem um pouquinho mais de tempo Infelizmente né Olha o cachorro do Daniel Chegou-me malvilha aqui Entra umas casinhas Olha umas bicicletas As bicicletas Ô moço Passa a colina aí O cara é um O cara é o Silvio Santos também Você pode me chamar de Raidel Eu sou o proprietário dessa loja Veja só seu tênis Que que tem meu tênis Eles estão todos sujos Você veio de longe não é Sim eu venho lá da Coreia É sério Você estava dizendo que veio andando da Vila Raiz Meu Deus isso é muito longe Então ele fala que a gente andou muito Ele vai dar uma bicicleta Tem dois tipos de bicicleta A bicicarreira E a bici acrobática A carreira é que é muito mais rápida Que tipo ela aumenta a velocidade por pouco E de pouquinho em pouquinho a acrobática é a que você faz umas manobras super radical Deixa eu ver Eu acho que a gente mais precisa Perto é a acrobática É a acrobática Que a gente vai usar mais Próxima vai ser essa Deixa eu mostrar como que é Deixa eu mostrar como é Deixa eu registrar Olha que milagre Então olha só Olha só Olha só Você segura o B Olha só Fica parado Fica parado Olha só E ninguém me ensinou Ninguém me ensinou isso Eu aprendi sozinho Agora você também consegue jogar ela toda curada de uma vez Olha Quem é Quem é você? Poxa tio Por favor tio Eu quero desafiar esse ginásio E ver quantos mil tem melhor E da uma maconha Por favor Por favor Por favor Por favor tio Por favor Ah não Escute um ali Ai que caramba Desde que você começou a viver com o Pokémon Você tem ficado bem forte Mas você não acha que é pequeno demais para desafiar o ginásio Pequeno Olha aqui na minha calça Pequeno caramba Aqui é anaconda Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Se eu me fosse com o Haltz Podemos vencer qualquer um Eu to conseguindo fazer um reflexo Pra eles verem aqui Na imagem Um pouco fora da janela Não dá pra ver Não dá pra ver Só tá um borrão branco assim Tá assim hein Tá assim Oi bicha Não dá não Não dá não Desculpa em sua casa Não dá não Que isso né Eu estou melhor agora do que eu Desacredite Tá bom É só você decidar Você e meu tio Entendam isso Por favor Aceita matar comigo Não Pô se você não lutar contra mim bicha Meu tio não vai acreditar que eu estou forte Acabou Acabou assim Você aceita matar comigo? Sim Deixa eu só lutar com ele Deixa eu só lutar com ele Só lutar rapidinho 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 Ninguém te escuta Ninguém te escuta Ninguém te escuta Ninguém te escuta Todos estão te ignorando Dioguinho A senhora rocha Ta pé da vida Com o Eu quero uma piscina também Com o Slugman Dioguinho 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 Muito gay Açaí Uma banheira de açaí 50 litros de açaí Olha que delicinha Que delicinha Que delicinha La 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 Dioguinho Egg Dioguinho 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 Você que tinha que arrumar alguma coisa para ela Não sei se você fez esse cabo Porque você que é o dono do canal A gente vai contratar Mas eu sou o dono da casa Sou o dono da casa por acaso Não Não é Tem que ser o Tem que ser a sua prostituta aí Tem que ser a sua Tem que ser a sua Não dá condições Dignas de trabalho Para ir para nós Pode ser Mas quem é o nosso shigulu É ele Pode ser Ele que nos escraviza aí Para ser escravos sexuais aí É Vamo bater panela Pensei que precisava outra coisa Que susto Dioguinho Vamo bater panela Contra isso Que susto menina E ai Bora voltar para a venda da Turf Você viu que a condução aumentou 4 reais Eu vim menina Eu vou pagar 4 reais Vamos fazer o que E eu que sou seu contratado Eu vou ter que ficar pagando 4 reais Pra mim pra casa Você acha que Você acha que eu vou te dar vale refeição Vale transporte Será que eu tinha uma amiga Que ela trabalhava E ela ganhava Ela falava que ela ganhava vale coxinha Ela ganhava tipo 2 reais por dia Nossa o meu era tipo Não vai no seu combate Olha só Você conhece o menino lá e não é? Não é? Não é? Não é? Uau Isso foi uma verdadeira Uau No ginásio Tem os treinadores É a gente precisa treinar Então é isso que a gente vai fazer no próximo episódio Tchau Falou Tchau 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 Tchau